Oi pessoal, hoje eu vim interessando mais um vídeo de hoje em que eu vou jogar a Adopt Me. A ava atualização, a gente assistiu a atualização, teve um pouquinho de faz tempo, né? Mas era porque eu esque... Então, pessoal, isso aí, né? Tá, atualização de raio, isso aqui, esqueci de colocar para os 185, tá bom. Aí, pessoal, eu abri um negócio. Cadê o morcego? Aqui. Coisa mais fofa do mundo. Gente, ele é a coisa mais fofa do mundo. Aí eu coloquei o nome dele de frog. Faz que naquele momento, tava pensando frog. E olha que legal, o jeito que ele dorme. Dorme, de cabeça para baixo. Gente, aí tem uns docinhos que a gente tem que coletar. Eu tenho 800. E aí, eu vou num lugar que eu consigo mais 200, falando com o homem. Que aí eu vou conseguir mil. Aí eu vim aqui. Vou ter a transportar. Já deixe seu like se inscreve no canal e é para cima para perder um vídeo. Então, pessoal, vamos ver. Ah, gente, também tem um jogo que a gente ganha a vassa-bobora. Eu tenho o nome dela de maranja. Depois eu mostro qual é o nome do jogo. Qual é o jogo. Aí a gente tem que ir com ele, né? E aí dá mais docinhos. É muito legal. E aí dá 200. Tá bom. Eu terei mais dois para você, então. Amanhã. Agora eu já tô com mil. Então, gente, eu vou mostrar aqui. Tem essa carruagem. Essas pistolinhas. Essas coisas. Tem um monte de coisa. Aqui é um tambor. Estranho. Aqui é um carrinho. Quanto? Quanto? 1250, nossa. É, dropler. Dá para ver, dropler. Deixa eu ter um negócio. Ah, gente, eu consegui esse dropler. Dá 20. É isso. Não tenho direito, mas ok. E, gente, ainda estará disponível após o ano. Esse daqui é um pet de Robux 500. Tem um esqueleto. Outrex esqueleto. Isso. 10 mil, muito caro. E o santo coelho. Eu achei engraçado. De onde eles tiraram o santo coelho, né? Esse coelho fantasma. E ele é quanto? Deixa eu ver. 4 mil. A gente vai comprar esse daqui, que é de mil. Caixa de morcegos. O morcego normal dá para vir de 4 em 5. E o albino, 1 em 5. Esse é o albino. Ele é ultra raro. E o normal, ele é incomum. O albino vai comprar essa caixa, né? O albino vai comprar essa caixa, né? Comprei. Às vezes dá erro, mas esse 1 significa 1A, entendeu? Então, é batbox. Bat de Batman. Então, não está aparecendo aqui a caixa. Espera, eu vou abrir. Espera, eu vou abrir. Aqui. Aqui, eu vou abrir aqui. Essa caixa é bem legal. Será que dá para ver? Imagina. Dá para ver, a gente vê um negócio branco. Aê, vai vir branco. A gente abre, na verdade, vem preto. Vamos ver. Vai vir. Eu achei bem engraçado. É um bastão. Um bastão. É um bastão. Agora, eu estou com dois bastões. Cadê o outro? A pauta aqui. Eu quero cuidar desse ovo. Eu nunca dei direito dele, coitado. É o quê? Ah, eu quero ver seu nome. Não sei porquê, mas três famílias. Não. Não entendi. Não dei de ideia. Então, gente. Vou mostrar para vocês o lugar. Tá, né, pessoal? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Mas eu não vou jogar. Caso que eu vou ter que ir para um lugar aqui com a minha tia para a gente comer. Aí, que é do espírito que... Que um dia eu vou fazer um vídeo da gente não jogando isso daqui. Isso daqui é uns fantasmas que você tem que pegar. Você fica com uma arma na mão. Que não fica com uma opção de tirar. Que é a abóbora que você tem que colocar umas abóboras. Você tem que colocar umas abóboras aí. E depois você pode ganhar doces nos dois, né? E nisso também você pode ganhar a abóbora. E ela já vem FR. Ela já vem... E eu acho engraçado. A gente não tem comida. Toda vez que a gente entra no jogo, a gente... Então, pessoal, esse foi o vídeo. Então, pessoal. Eu vou fazer uma dancinha aqui. Eu acho legal essas danças. São bem legais. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Tchau. E já deixa o seu like. Se inscreve no canal. É para sempre perder nenhum vídeo. Ai, meu Deus. Na descrição desse vídeo eu vou colocar o nome do meu TikTok. Que agora eu tenho.